Tem menininha que a polícia encontrou com 125 pedras de craque, apenas. A polícia militar recebeu denúncias de uma boca lá próximo ao batalhão no Guará. Foi na AR-10, próximo ao batalhão da cidade atrás de um posto de gasolina. Era uma invasão ali, tem uma invasão naquele local. E eles receberam denúncias dessa boca que tinha muitos traficantes. Quando chegou lá, tinham dois homens, um deles fugiu, a polícia ainda não conseguiu encontrar. Tinha um homem maior de idade e aí chegou já uma menor de 16 anos. Dentro de um dos barracos dessa região, tinha um outro maior que é companheiro dessa menor de 16 anos que chegou lá no momento da abordagem da polícia. Com ele, a polícia encontrou 29 pedras de craque e R$ 180,00 em dinheiro. Durante a abordagem, a coisa piora, chega uma jovem, uma outra adolescente de 17 anos dessa vez. Ela foi ver o que estava acontecendo ali. Quando ela chegou, a polícia encontrou com ela 98 pedras de craque, Brunoso. Apenas isso, 98 pedras de craque. Um terceiro maior, a polícia também encontrou com ele. Ele foi abordado nesse mesmo local. Os policiais encontraram R$ 1.000,00 em espécie. Ele falou para a polícia que era porque ele estava coletando recicláveis, materiais recicláveis. Mas a polícia não acreditou. Todos eles foram levados para a delegacia mais próxima. E as adolescentes de 16 e 17 anos foram autuadas por ato infracional de tráfico de drogas. A gente vai ouvir agora uma entrevista que o Major Miquelo deu para a gente, que ele está falando sobre como essas invasões são propícias para ter esse tráfico de drogas. Vamos ouvir. Acho que todo mundo tem percebido a quantidade de moradores de rua, pessoas em situações de ruas em todo o DF. O que tem acontecido? Eles procuram um local onde eles se instalam e vira uma invasão, quase uma pequena invasão. Nesses locais se instalam também traficantes de drogas. Quase sempre eles traficam o quê? Crack, que é uma droga devastadora, uma droga que acaba com a vida da pessoa, transforma a pessoa num zumbi. Eles veem várias pessoas em situação de rua dessa forma aí na rua. E o que acontece? Quando a polícia militar mantela aí uma quadrilha, uma boca de fumo, como é dito popularmente como esta, ela reduz todos os índices criminais. Por quê? Porque essas bocas de fumo, elas alimentam muitas vezes o tráfico, onde usuários são pessoas em situação de rua. E para eles compram essa droga, eles têm que cometer pequenos crimes, como furto, roubo. Às vezes eles cometem estupro e outros crimes. Então, onde tem essas invasões e tem esses traficantes, acontece muito crime. Então, eles acabam roubando, furtando, ameaçando as pessoas, vão ali pedir um dinheiro ali na saída do supermercado. E às vezes você não dá, ele ameaça, arranha seu carro. Por conta muito da droga, quase sempre o crack. E a polícia militar mais uma vez, dando resposta, tirando de circulação esses criminosos. Na maioria das vezes, eles voltam rapidamente também e voltam a traficar e volta tudo de novo. E a polícia militar mais uma vez, dando resposta.